Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, estará fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabaloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar aí sobre o Alisson, né, que ontem fez aí sua estreia pelo Cruzeiro. Lamentou não ter feito aquele golaço de cobertura lá, né, ele, claro, deu um chapéu, fez uma tabela linda com o Rafael Bilu, deu um chapéu no zagueiro, pegou de primeira ali meio que num sem pulo e, mano, o Guller defendeu, né, da patrocinense. Ele lamentou não ter feito esse golaço, mas comemorou a vitória na estreia. Aí o volante deu um chapéu muito bonito, velho. Não, ele jogou bola demais e esse chute merecia ter entrado. O Cruzeiro, ele perdeu muita chance, né, claro que, pô, isso aí acontece no futebol e etc, mas a gente quer ver um time forte. Eu, pelo menos, gostei muito do que o Cruzeiro aprontou ontem, né, no primeiro tempo e, claro, a gente espera que nos próximos jogos a gente possa melhorar, estar melhorando, conseguindo aí fazer melhores atuações pra sair aí com vitórias mais tranquilas, né, vamos dizer assim. Até porque ontem foi só a primeira partida, a gente vê ali em alguns momentos do fim do jogo, né, que o time já tava cansado, né, os caras não estavam conseguindo correr mais daquela mesma intensidade, os caras já estavam ali meio que perdendo um pouco o fôlego, tinha jogador se arrastando em campo. Então, quando esses malucos perceberem aí, né, o... Ou meio que não é só perceber, mas sim meio que se acostumarem com o nível de intensidade exigido pela equipe do Cruzeiro, né, pelo Pessoalani, sua comissão técnica, eu acho que vai ficar mais tranquilo até pra eles poderem, né, fazer seus jogos, né. Então, né, sejam muito bem-vindos aí. O Alisson fez o estrela, foi muito bem do meu ponto de vista e, claro, mostrar a qualidade que ele tem. E, talvez, no próximo jogo ele já venha aí como titular, né, talvez ele pegue a vaga do Ian Lucas, né, mas, claro, o Ian Lucas ontem fez uma boa partida também, mas talvez ontem, né, talvez eu falo assim, porque o Pessoalani colocou ele ali de cara, né, ganhar uma rodagem, foi o primeiro jogo, se eu não me engano, dele no profissional, então, né, legalzinho, né, mas aí talvez o Alisson já chegue aí meio que atropelando na próxima rodada, né, que é na nossa casa, né, e contra uma equipe mais difícil, né, que é o Atletic. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, bora falar sobre os jogadores do Cruzeiro que comemoraram muito a vitória contra o Patrocinense por 2x1 em patrocínio na estreia do Campeonato Mineiro 2023, nesse sábado, dia 21. O volante, o Alisson, que entrou no segundo tempo, ficou muito feliz ao vestir a camisa do Clube Celeste pela primeira vez, e assim comunicou um atleta cruzeirense desde criança, e ele falou assim, ó. Primeiramente, uma gratidão enorme, Deus tem sido muito bom comigo, realizando o sonho de criança, poder estrear com a camisa do Cruzeiro com os três pontos e ajudar meus companheiros. Como eu sempre falei, nunca vai faltar garra, empenho e força e vontade, e é só o começo de uma grande trajetória aqui. Aos 24 minutos do segundo tempo, o volante quase fez um golaço após tabelar com o Rafael Beluda, um chapéu no defensor do Patrocínense da pequena área, e chutar forte em cima do goleiro Alisson, que fez uma grande defesa, e ele falou assim, ó. Quase saiu o gol, mas o importante é ajudar os companheiros, os três pontos, e vamos fazer uns gols aí pela frente. Isso aí foi o que afirmou o Alisson, que estava na Ponte Preta em 2022 e veio para o Cruzeiro neste ano, após conseguir sua liberação na Justiça. Ele que estava com os salários de FGTS atrasados. Já o Menecão também comemorou bastante a estreia com a camisa 10 do Cruzeiro, o jogador precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, o atleta Nascida em Montes Claros também torce para o Clube Celeste desde pequeno, e falou assim, ó. Ah, é um sonho de menino ser realizado, muito feliz, tomando uma pressão, a gente conseguiu se segurar e a equipe está de parabéns pelo grande jogo que fez. E galera, o Cruzeiro, ele foi bem no primeiro tempo, abriu 2x0 com 15 minutos de jogo, com o gol do Bruno Rodrigues cobrando o pênalti, e no segundo tempo o Patrocínense cresceu com a entrada do ataque de Cristiano, que fez um gol e deu muito trabalho para a defesa cruzeirense. Claro que depois do Cruzeiro entregar a bola aí para os caras, a gente tomou um gol, né? Mas assim, é erramo, né? Então, isso aí tem que ser meio que ressaltado, né? Não é para tomar gol daquele jeito, né? Era para ser bem mais tranquilo, porque o Cruzeiro vacilou sim naquela partida. Tomara que nos próximos jogos a gente não vacile, né? E assim, galera, né? No fim do jogo o Cruzeiro quase sofreu o empate do Patrocínense, que foi contudo em busca do gol e por muito pouco não conseguiu. Teve até um lance inusitado com o Rafael Cabral evitando que a bola entrasse, com o recuo errado do Lucas Oliveira, e o goleiro voltou correndo para a meta e se esticou todo para defender com o braço esquerdo. E depois o time do interior ainda teve uma falta de dois lances dentro da área por causa desse recuo. E todos os jogadores fizeram uma barreira em cima da linha e evitaram o gol do empate. Nicão, que também deu passe para Wesley e sofreu o pênalti que originou o segundo gol cruzeirense, elogiou bastante a torcida do Cruzeiro e falou. Os torcedores compareceram e dispensam comentários. A gente sabe o quão importante é a torcida cruzeirense. E ele jogou bola para caramba. Para mim o Nicão foi o melhor em campo aí, né? E uma vontade de parabéns pela estreia. E o Alisson também fez uma grande estreia. E claro, todo mundo foi muito bem. Tomara que a gente consiga já, né? Nas próximas partidas aí, continuar evoluindo, né? A gente vai ter mais reforços chegando. Vai ter aí o Gilberto, né? Que vai talvez já poder jogar contra a equipe do Atlético no sábado, né? Então é um time aí bacana. Eu estou gostando das caras novas. E eu espero que a gente continue evoluindo para conquistar mais vitórias nessa temporada aí, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.